Deixa eu te perguntar uma coisa, você gostaria de viver de YouTube? Fazer seu próprio horário, trabalhar de onde você quiser e principalmente gerar muita receita? Pois é, hoje é sua chance. Que a galera esperava muito ver, além das músicas, além dos shows, além dos discos, do Racionais, de você e tal, a galera queria muito ver vocês nos veículos que tinham, que era a TV. Eu sei. E vocês apareceram um pouco lá, quase em lugar nenhum. É difícil, né? Mas hoje, você estando aqui, eu me sinto privilegiado. Eu não vejo vocês como eles. Por que não? São totalmente diferentes. Da mídia da época. Eu tenho total noção que sim, mas eu queria ouvir de vocês. Não, são completamente diferentes. Então, já estou falando. Eu vejo vocês diferentes, vejo vocês mais próximos de nós. Um fio condutor mais sincero e mais transparente. Para o público que ouve vocês, que é jovem, que ouve o meu som também. Na época, o filtro dos caras, o filtro dos caras era perigoso. Você entende? Você ia lá achando que você ia ser visto de uma forma. Eu vi amigos meus que, depois que se viram lá, ficaram deprimidos. Porque você entendia, alguns tinham esse discurso. Não, eu vou entrar lá e vou subverter ao meu favor. Não conseguia. É um ambiente controlado, né? Ambiente controlado. E você entra numa estética, óbvia. Você sabendo, achando que você vai mudar, você não vai mudar. Você entra na estética. Tem um lugar para o cantor lá. O desenho, o pano de fundo está montado. Não tem como você mudar aquilo. Toda a ideia central, você está ali. Então, e era uma época assim. A nossa geração, ela trouxe essa coisa da politização. Porque a gente foi muito discriminado por uma suposta burrice. Sabe, assim, tem um racismo forte nisso.